Oi gente, mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma coisa muito legal, que é uma galaxy print, que é o que? O que é uma galaxy print? Uma galaxy print é uma estampa de galáxia, uma estampa de universo, que é uma estampa que tá super na moda agora. E você pode fazer na sua casa você mesmo, sozinho, é super fácil. E eu vou ensinar a vocês como fazer a sua própria estampa de galáxia. Essa dica é ótima pra quem quer customizar roupa. Às vezes você tem uma roupa aí na sua casa que você não usa mais e dá pra você transformar ela e fazer ela ficar novinha. Então, como eu queria fazer? Você vai escolher a peça, no caso eu escolhi essa blusa aqui, que eu mesma costurei. Eu mesma costurei. Estou muito orgulhosa de mim mesma. E de preferência preta, que dá um efeito mais legal. Então você vai pegar uma peça e o que mais que a gente vai precisar? A gente vai precisar de tinta para tecido. São essas tintas aqui que eu comprei, você acha fácil em qualquer dessas lojas que vendem material de escola. E eu comprei nessas cores, que é branca, roxa, rosa e azul, porque eu acho que dá um efeito super legal. Mas aí se você quiser incrementar com laranja ou alguma outra cor, você pode incrementar, não tem problema. A gente vai precisar também de água sanitária. Isso mesmo. Na verdade, você pode usar tanto água sanitária quanto cloro ou água oxigenada. Vai dar o mesmo efeito. E vamos precisar também dessa esponja, que pode ser uma dessas esponjas de lavar louça. E aí é só a gente cortar aqui os pedacinhos. Tá vendo? A gente corta os pedacinhos para ficarem várias esponjas para a gente poder usar para fazer o efeito de galáxia, de universo. A gente vai precisar também de uma escova de dente para poder fazer um dos efeitos. E você vai escolher a estampa que você quer fazer. No caso, eu decidi fazer um crucifixo, uma cruz. Mas você pode escolher qualquer estampa. Você pode fazer um coração, você pode fazer um triângulo, você pode fazer... sei lá. Pode fazer o que você quiser, usar a sua imaginação. E esse aqui vai ser o nosso molde. Então você desenha numa folha e depois corta. Vai ser o seu molde que a gente vai colocar em cima da camiseta. Então vamos lá. É super fácil. Vocês vão ver. Não tem mistério. Tá. Então antes da gente fazer a nossa estampa, a gente tem que colocar alguma coisa aqui embaixo. Podem colocar um papel, alguma coisa que é para não passar para a outra camada da blusa. Então a gente vai colocar aqui. E aí a gente vai pegar o nosso molde. Vai escolher o local certinho onde vai ficar. E aí a gente vai prever com uma fita. Então agora a gente vai usar a água solitária. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, agora pra gente finalizar a nossa estampa A gente vai fazer um efeito Por isso que a gente precisa da escova de dente Vocês vão passar na tinta branca E aí a gente vai fazer isso daqui Pra gente finalizar a gente pode fazer umas estrelinhas Então se vocês quiserem fazer uma estrelinha Peguem um pincel bem fininho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, aperta um like aí E vamos ver qual vai ser a próxima Vou ver se eu faço mais coisas assim De customização Que é bem legal E... Estou muito orgulhosa de mim mesma Bom, então até o próximo vídeo Beijos